Música Aquí toda uma deliria de julho Música Aquí toda uma delira Mulher pela plena Mulher pela plena Mulher pela plena Música A questão é de cada, pula pela, se não a imbalcora e é de tênis Onde a gente se deu bom com a brilha, a torre a pedrola e a de bobena Onde a gente se deu bom com a brilha, a torre a pedrola e a de bobena Onde a gente se deu bom com a brilha, a torre a pedrola e é de bobena Amãn Babu Giti Elipar Faik Amãn Babu Elipar Música Música